A Caixa vai oferecer linhas de crédito 100% digital para pessoas de baixa renda e prazo de até dois anos para pagar. O crédito Caixa Tem pode ser usado para despesas pessoais como pagamentos de dívida ou no pequeno empreendimento para pagamentos de fornecedores, aluguéis, conta de água, luz e até mercadorias. A contratação tem valores entre 300 e mil reais, com taxa de juros de 3,99% ao mês e até 24 parcelas para quitação. Ajudar quem mais precisa e tem condição de pagar. Como nós vimos, marisqueiros, ambulantes, pescadores, pessoas que têm renda, mas que não conseguem comprovar. A medida poderá beneficiar cerca de 100 milhões de clientes que já possuem contas digitais no Caixa Tem e podem ser solicitadas pelo celular de acordo com o mês de aniversário. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, a opção já está disponível a partir desta semana. Está dando uma capacidade financeira adicional, uma inclusão digital, uma inclusão bancária, uma inclusão financeira para esses lutadores, esses guerreiros. É fundamental e também um direito à cidadania, pois muitos desses brasileiros não têm sequer cadastro e muitas vezes têm que recorrer ao agiota, a todo tipo de forma de crédito. Na cerimônia de lançamento da linha de crédito, no Palácio do Planalto, também houve assinatura de dois decretos pelo presidente Jair Bolsonaro. Um que aprimora os critérios do time Mania e outro que revoga 892 atos normativos editados entre 1943 e 2020. A abertura de créditos orçamentários, estruturas administrativas e programas de governo que já foram exauridos ou até revogados tacitamente. Espero colaborar bastante com o meu país, assim como ter a colaboração de todos vocês. O Brasil será amanhã no que cada um de nós fizermos no dia de hoje. O Brasil será amanhã no que cada um de nós fizermos no dia de hoje.